Francisco, qual é o apelo que você está fazendo para as pessoas ajudarem nas buscas da sua filha Patrícia? Valéria Patrícia. Valéria Patrícia. O apelo é o desespero, né? Eu sei. Desespero total. As pessoas que tiverem informações que possam contribuir com as buscas, podem entrar em contato com você, com o marido dela. Tiago Albuquerque, não é isso? Isso. Tiago, qual o apelo que você está fazendo para as pessoas ajudarem a procurar sua esposa? O apelo que eu faço é que se alguém ver alguém parecida com ela, ela é branca, de 1,65m, mais ou menos, cabelo curto. Ela estava na bicha, só que a bicha foi encontrada. Se alguém ver alguém parecido com ela, ela usava uma blusa tomara que caia preta e um short verde com preto, rajado. Se alguém ver alguém parecido com ela, puder ligar para o 9983-2030-8864-1269, que são os meus telefones, eu fico muito agradecido, porque, infelizmente, não tem pista, não tem nada para... não tem nada que leve a ela de jeito nenhum. Você acabou de conversar aqui com o delegado. O que ele disse de orientação a você, disse de orientação a família que está nesse desespero? Ele disse aqui, é só tentar achar alguma coisa que possa chegar a ela, mas até agora, infelizmente, não tem nada que possa. Eu soube que vocês hoje estão verificando as câmeras de segurança no trecho da sua casa, aqui no Planalto, a casa nova que vocês estão comprando, lá no conjunto, perto da base da Petrobras. Você já fez isso? Já conseguiu alguma coisa? Isso. Estou indo lá agora para saber se a gente vai conseguir essa imagem, se tem que ter algum pedido judicial, alguma coisa para conseguir essas imagens.